Convidei a comadre Sebastiana Fui dançando fora do compás Segurei Bastiana pelo braço E gritei, não faça sujeira Um chachá, esquentou na capira Sebastiana não deu mais fracasso E gritava, ah, é de foco Y e gritava, ah, é de foco Y e gritava, ah, é de foco Y e gritava, ah, é de foco Convidei a comadre Sebastiana Pra dançar um chachá na paraíba Ela veio com a dança diferente E pulava que nem uma guariba Ela veio com a dança diferente E pulava que nem uma guariba E gritava, ah, é de foco Y e gritava, ah, é de foco Y e já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compás Segurei Bastiana pelo braço E gritei, não faça sujeira Um chachá, esquentou na capira Sebastiana não deu mais fracasso E gritava, ah, é de foco Y e gritava, ah, é de foco Y gritava, ah, é de foco Y e gritava, ah, e slavery Y não, Y não, Y não touches lá, Y não Y não, Y não Psst, psst Y não, Y não Y não A CIDADE NO BRASIL